Eu não sou poeta, mas faço também às vezes qualquer coisinha. Isto já não é original para a mulher, já é fraqueza, mas como ela está presente? Fiz-lhe à poeta, à mulher, à cidadão, ao fulcidense, à algarria e portuguesa, que arregulha a sua terra e as suas entes humildes, simples, puras, laboriosas, que no mar animal e imenso encontrou sempre um amigo para a sua criatividade e veio a poética e a nossa amiga viaja pelo amor a esta causa. Parabéns. E agora o poeta. Poeta do mar e da alma, Vulcão do doce candura, Marece serena e tão calma, Mulher fortaleza segura. Na fuzeta ela é rainha, Na cultura é com certeza, Dos poetas a madrinha, A Maria José Fraqueza. Cantados os seus poemas, Há capela, muitas vezes, Variados são os temas, Porém todos portugueses. Amante do seu país, Seu algarve-se uma conquista, Foi o destino que quis ser uma fiel benfinista. Se o museu que a orgulha, E que um dia eu já lá fui, Num passado um mergulho a recordações com o seu ruído. Força poeta e amiga, Como eu percebo esses sais, Não há ninguém que consiga melhor nos jogos forais. Vamos ouvir uma última atuação dos nossos dois acórdionistas, Agradecendo ao Hugo e ao Dindir, A presença aqui e da Câmara Municipal de Faro, Representada por eles, E a todas as senhoras e senhores, Amigos, companheiros, Poetas, Improvisadores ou não, Sejam felizes, Não deixem de fazer a vossa criatividade, Sempre escrevendo aquilo que deixam, Porque os improvisadores muitas vezes fazem-nas e perdem-se. Hoje o Zé Joaquim está aqui a filmar, E eu agradeço uma vez mais, Porque certeza aquilo que hoje aqui saiu, Deste nosso amigo que nós não conhecíamos, É, pá, é imperdível. Vamos com certeza ouvir mais algumas coisas deste amigo, Que tem ainda muito para nos dizer. Quer ainda dizer alguma coisinha? Está bom? Pronto, é grande. Não vamos maçar também mais. Então, meus senhores, muito obrigado. Vamos terminar então com a música dos nossos dois acordeonistas, Luís Parente e Vítor Oves. Vai, Vítor. Vai, Jorge. O Jorge vai por a sala de pé. Entre a Douros e o Valério Pires, Aqui presentes sempre, O José Pedro Soares, O António e a Natália Seroude, O António Pontos, O Rui Santos e as nossas mascotes, As nossas jovens, E futuro, Matilde e Catarina. E o nosso António, Que é o avô da Matilde, Ele gosta de improvisar, E então, Para que haja um bocadinho, Também de improviso, Ele quer dizer uma quadra. A cena é maior. Uma notícia vos deixo. Temos aqui o nosso fermento. O nosso amigo que chegou aqui em inglês, É o pioneiro do inverno. Após o que diz, Estão com mágoas e agonia, Vê um alegre e exame, E são assim todos os dias. Muito bem. Muito bem. Muito bem. E acho que terminámos bem, Terminámos bem com um improviso, Com um poeta, Aqui da nossa charola, Amizade de Soiência. Amanhã também informo, Que a nossa charola vai terminar a sua atuação, No mercado de kelpos, Na parte da manhã, Às 11 horas, E na casa do povo de Moncarapaz, Além do nosso presidente, Diz-o aqui, Que nós muito gostamos de lá ir, Interromper aquele baio, E dar ali um pouco de animação, Também para terminar a época charoleira. Então obrigado a todos. Vai haver outras coisas, Que esta associação vai continuar a fazer, Com o apoio da União de Fregosias. Tive aqui o Sr. Sabóia, Como sabem, Organizador das Galas Internacionais de Acordião, E já nos ofereceu, Para trazer cá uns músicos, Três campeões do mundo, Queres tocar? Está? Ele está aí? Está ainda aí? O Sabóia? Ah, já foi embora. Pronto. O Sr. Francisco Sabóia, Que vem de Paderno, Que é um museu que eu aconselho a visitar, É um museu de acordeão em Paderno. Nós mesmos queremos fazer uma viagem lá, Que era o Parque da Mina em Monschique, Que era o Museu do Acordeão. Vale a pena, Porque estão ali um grande espólio, De grandes acordeonistas nacionais. De maneira que possivelmente, No dia 14 de Abril, Teremos nesta sala, A 27ª Galo Internacional de Acordeão, Que vem de três campeões do mundo, Da França, Da Itália, E um mundo português. De maneira que vale a pena, Nem o Jorge Alves, Penso que o Sr. Estrada, E o Luís do Parê, Também é sempre convidado, Como ser artista cá da casa. Minhas senhoras, Meus senhores, Muito obrigado pela atenção, Desculpem, Tanto tempo que vos roubei, Mas é um prazer, Ouvir falar de poesia, E dar-vos tão ilustres personagens. Muito obrigado, E desfrutem o resto do sábado. E desfrutem o resto do sábado. E desfrutem o resto do sábado.